Por que a primavera volta e você não? Se é a flor mais linda de toda estação E quando bate o vento da saudade o coração é quem balança Eu tento me esconder, refugiar, mas a lembrança me alcança Está no meu olhar, está no coração, está no pensamento Está no meu passar, presente comigo Ela tem que voltar